a previsão para todos os signos dia 13 do 12 de 2023 se você não é inscrito no canal já se inscreve no canal deixa aquele like nesse vídeo no começo do vídeo é muito importante compartilha deixa aquele comentário quando você comenta nem que seja um pintinho uma bolinha aí as pé o algoritmo entende esse vídeo está sendo legal entrega mais para mais pessoas parte de hoje eu vou eu vou fazer né a tiragem de área tá então para isso né você dá essa ajudinha aí para o canal faça todos esse ritual primeiro ea gente vai fazer aqui a tiragem qualquer é consultas e rituais o meu número está na tela minhas redes sociais também então vamos lá começando com áreas ou marianos arianas eu vejo aqui ó principalmente as mulheres arianas tá hoje vai ser um dia de tranquilidade e paz tá olha uma pessoa do seu passado pode surgir mas ela só fica se você quiser tá é na questão do trabalho eu vejo tranquilidade eu vejo estabilidade se você não está trabalhando pode surgir aquele emprego tá vamos lá para touro vamos lá taurinos o taurino cuidado cuidado com briga e cuidado com discussões no trabalho ou na família tá cuidar também se você for sair os seus objetos pessoais não ficarem ou dentro do uber até mesmo se assaltado tá muita atenção a atenção principalmente também com seu estresse hoje gêmeos vamos lá geminianos a casa da torre vem falando que hoje é um dia muito abençoado para os geminianos tá espiritualidade tá muito forte aqui essa carta ela também representa os o elemento ar que é o elemento do signo de gêmeos então eu vejo aqui uma conexão espiritual eu vejo bênção eu vejo você conseguindo conquistar aquilo que você deseja no dia de hoje vamos pra câncer vamos lá câncer olha câncer eu vejo aqui que hoje você pode ter notícias de alguém de longe isso mesmo ou alguém que te bloqueou então chega aí a notícia de alguém de longe ou alguém que te bloqueou e eu vejo você muito alegre tá muita gente também vai poder aí marcar né é viagem vejo pessoas viajando hoje começando aí a aproveitar né as festas do final do ano ou férias né então eu vejo aqui que vai ser um dia também de coisas rápidas as coisas vão se resolver muito rápido pra você vamos lá leão leão dinheiro chega pra você hoje tá eu vejo uma quantia boa de dinheiro chegando eu vejo não dinheiro esperado o dinheiro que você já estava esperando as coisas vão aí fluir em relação ao dinheiro pra você relacionamentos estarão estará estável tá mas na questão do dinheiro pode ser um trabalho novo pode ser um recebimento que você vem esperando há muito tempo mas chega pra você virgem vamos lá virginianos olha notícias de quem você deseja isso mesmo pessoas aí né que estão bloquear nas redes sociais vão desbloquear e eu vejo aqui conversa tá gravidez também está no caminho aqui de quem quiser vejo também novo amor para as pessoas que estão aí solteiras e querem um novo amor vamos pra libra vamos lá libriano olha libriano eu vejo você mais estável hoje você mais casa você querendo mais tranquilidade no trabalho vai ter estabilidade tranquilidade não vejo muita mudança tá se alguém te chamar pra sair hoje você que gosta de passear você não vai querer você vai querer ficar em casa curtir família você está hoje com aquele sentimento bem ligado a energia de câncer tá eu vejo aqui você bem ligado também as questões relacionadas ao material cuidando das suas coisas materiais então eu vejo você dando importância realmente para momentos em família vamos lá para escorpião escorpião eu vejo aqui momento de colheita tá a carta da foice vem falar de dinheiro eu vejo você colher colhendo aí frutos do seu trabalho isso mesmo então dinheiro chega até você hoje você vai receber esse dinheiro vai te trazer alegria vai poder comprar o que tiver vontade o que quiser então a estabilidade financeira nos relacionamentos eu vejo corte nos relacionamentos eu vejo aqui é um relacionamento está ruim vai acabar relacionamento ruim a gente vai acabar para um novo ciclo começar vamos lá para sagitário 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 ó hoje você tem que ter muita força aí para poder resolver suas coisas porque realmente é tá difícil hoje um dia bem complicado não perca sua paciência mas eu não vejo um dia fácil para você não vejo um dia é né simples para você então hoje está bem bem complicado então segura a onda aí porque as coisas não vão ser do jeito que você quer né infelizmente vou para capricórnio capricórnio cuidado aí com traição principalmente de pessoas da família ou amigos também de parceiro pode estar sendo traído você solteiro pode ter um encontro aí com muito desejo muita paixão tá brigas discussões no emprego para quem tem empregado então é um alerta a atenção cuidado com traições vamos aqui com aquário aquariano eu vejo você é conversando pelas redes sociais tá com uma pessoa com uma pessoa que você deseja muito eu vejo que o papo vai ser um papo muito bom onde que vai conseguir você vai conseguir resolver alguns problemas então pode ser uma pessoa que você quer se reconciliar pode ser um amigo mas eu vejo que hoje sim as coisas vão se resolver em relação a vocês pode receber uma notícia aí de um trabalho muito bom fechando aqui com peixes peixes momento de colher frutos se você vem aí plantando se você vem aí né se dedicando a algo pode ser uma pessoa pode ser um trabalho hoje é o dia de você começar a colher esses frutos mas você só vai colher os frutos que você plantou não adianta querer né plantar banana e querer colher laranja se você tá plantando direitinho se você tá regando você vai colher né aquilo que você plantou espero que vocês tenham gostado quem gostou já sabe deixa aquele like para mim deixa comentário né compartilha com mais pessoas porque todos os dias todas as manhãs eu estarei fazendo aqui a previsão para todos os signos vídeos né diário gratidão abraço e até a próxima